A Nádia depois chegou para a Kali e falou para ela, para que ela não ficasse falando sobre isso que o Lucas falou aqui fora, de ter casado com a Jojo por interesse, para que a Kali não ficasse falando isso, porque ela não tem como provar, e por incrível que pareça, a Nádia está correta aqui, nesse argumento aqui, olha isso, Nádia aconselha Pioa após falas sobre Lucas e Jojo Toddynho, não tem como provar, olha isso, na sala, Nádia pediu para a Kali tomar cuidado com o que Kali comenta sobre ela, sobre Lucas em A Fazenda 15, principalmente se envolver a sua ex-esposa Jojo Toddynho, a famosa ressaltou que o rival pode usar isso para se vitimizar, a Nádia, você trouxe algo de fora, a Nádia falando com a Kali, aí a Kali, eu falei da foto aqui dentro, ele cuspiu na cara do Black por conta da foto, e se é uma pessoa que ele disse que se envolveu por fama, por interesse, é com qual intuito, não conseguiu se vitimizar porque eu desmenti, o Brasil inteiro está vendo, o que eu falei é verdade, disse a Kali, aí a Nádia, mas é isso que ele quer, a Kali, ele me colocou quando a gente foi gravar o clipe juntos, ele me contou na verdade, quando a gente foi gravar o clipe juntos, né, essa questão de casar com a Jojo por interesse, aí a Nádia, mas é algo que você não tem como provar, aí a Kali, tenho, tinha pessoas do lado, todo mundo já sabe, deixa se vitimizar, problema dele, Em seguida, a Pioa disse que Lucas tem medo dela por ser próxima de Jojo Tadinho, ó, sabe por que ele não vem pra cima de mim? Tem medo por conta que eu sou próxima, medo que tenham me contado alguma coisa, disparou a Nádia, vale lembrar gente, que naquele desabafo da Jojo, naquela sequência de stories gigantesca que ela fez, antes de ontem, A Jojo fala que a Nádia não é amiga dela, já fui amiga da Nádia, mas não sou mais depois de algumas atitudes e tal, e a Nádia já falou mais de uma vez lá dentro que ela é amiga da Jojo, e a Jojo falou que não é amiga de Nádia, certo? Então a Jojo falando, a Nádia falando aqui, né, ah, pode ser que ele tenha medo, né, porque eu sou próxima da Jojo, aí de alguma coisa, então tá aí a Nádia, aconselhando a Kali, faz até um sentido o que a Nádia tá falando, né, Aconselhando a Kali pra que a Kali não use isso, porque isso pode prejudicá-la, porque ela não tem como comprovar que aconteceu isso que ela tá falando que aconteceu, né, do Lucas ter falado isso, e a Kali falou que teve, tinha várias pessoas ali ao redor, sonso também, né gente, Seu Lucas chegou perto de muitas pessoas e falou isso, né, e falou sobre ter ficado com a Jojo apenas por dinheiro e fama, sonso pra caramba se de fato ele fez isso, né.